E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer essa maquiagem aqui Com todos os produtinhos da minha mãe Gente, eu usei essa maletinha aqui Só tem produtos... Derrubei o batom dela Só tem os produtos dela Só tem os produtos da minha mãe E eu só usei com produtos dela, mais nada E se você quiser assistir, vem comigo Bom, vamos lá Vou mostrar pra vocês o que a minha mãe tem Essa daqui é a bolsa de maquiagem dela Gente Ó, como vocês podem ver Eu já tô começando com a base Ó, passei só a base Passei mais nada, só passei base E a extensão de cílios já tô, já, vocês sabem E eu só passei a base Por quê, gente? Minha mãe não tem base A única base que ela tem Olha a cor que ficou em mim Calma, não tô dando pra ver Olha essa cor Se eu passar isso na minha cara Vai parecer que eu levei um murro Não tem condições, vou mostrar pra vocês Olha isso Essa é a única base que ela tem Uma base laranja Isso daqui pra mim é um blush, sei lá E tá escrito base líquida, é uma base Olha Ela é assim Ó Não tem condições, gente De passar isso aqui Em mim Porque eu sou branquela Eu nem sei se minha mãe usa isso Como base Eu acho que ela usa isso como blush Não sei E ela tem o quê? Só paletas Um monte de paletas de sombra Mais nada E só blush Tem um blush perdido aqui Um pincel O único pincel que ela tem Aí eu peguei esses dois lápis de olho dela Que tava lá No armarinho onde que ela se arruma E eu peguei Um batom Por quê? Minha mãe só tem batom vermelho Gente, minha mãe só tem batom vermelho Quando não é vermelho escuro É um vermelho super claro Então eu peguei esse aqui Que era o mais clarinho que tinha lá Que é um meio laranja Meio marrom Sei lá É da Natura E... Batom... Sheer Aquarela É o mais claro que eu achei lá E... Os pincéis Eu vou usar os meus mesmo Porque ela não tem pincel E aí fica meio complicado E tem esse tanto de sombras Vou me virar aqui Tem esse blush aqui também Que tem um meio marronzinho aqui Que eu vou tentar fazer de contorno Não sei o que eu vou fazer Tô com medo Porque minha mãe realmente não tem quase nada Ah, eu acho que eu vou usar Essa paletinha aqui, ó Eu amei esses azuis aqui, ó Tô pensando em fazer uma make azul Vamos lá, então Coloquei meu arquinho aqui E como vocês viram Minha mãe só tem sombras Mais nada Essa é a base laranja Que eu nem tenho condições de usar Tô vendo aqui se tem algum Alguma sombra que dê pra usar Na minha sobrancelha Porque eu não fiz nada Só passei a base da minha cor Por motivos de base laranja Tô com medo real, gente Sério Tô vendo se tem algum aqui Ai Ai, eu acho que esse aqui dá, hein Cadê meu pincel? Achei Essezinho aqui, ó Esse marronzinho aqui, tá vendo? Vou passar ele na minha sobrancelha Ó Já deu uma diferençazinha E eu não vou nem poder limpar Em volta Como a gente faz, né? Delimitando a sobrancelha Porque não tem corretivo Hoje eu vou ter que me virar nos 30 de verdade Pronto Ó Gostei Não ficou tão escuro Foi dessa palhetinha aqui De maquiagem De sombras E agora então vamos pros olhos Vou usar essa daqui, azul Pra combinar com a minha blusa Nada a ver Pensei nela agora Mas acabou que combinou mesmo Vou usar ela Vou pegar um pincelzinho aqui Tomara que esteja limpo Vou começar com esse daqui Que ele não é nem Nem muito escuro Nem muito claro Vamos lá Vou aplicar ele no côncavo Agora eu vou fazer no outro olho Pronto Agora eu vou vir com o outro pincelzinho E eu espero que ele não esteja sujo Só pra esfumar aqui em volta Pra não ficar nada marcado E agora, gente Eu vou passar O mais escuro Esse mais escuro aqui Vou passar no cantinho externo Parece que ele é bem escuro Vamos ver Agora no outro Vou vir com esse Com esse pincel mais gordinho E vou esfumar aqui Ai, tá tudo sujo E vou esfumar aqui na borda Ó E agora Vou vir com esse pincelzinho menorzinho Esse lápis E vou passar esse clarinho aqui Bem Num cantinho Interno Acho que ele nem Nem pigmenta Até que ele pigmentou Eu achei que não ia pigmentar tanto Mas olha Pigmentou Vou vir com esse pincel aqui Fofinho Que tá limpo E vou Esfumar aqui na borda Pra não ficar nada marcado Esfumar aqui no meio Pra juntar as duas cores E agora eu vou vir com esse Esse azulzinho aqui Que eu usei E vou passar embaixo Aqui Pronto, gente Olha O olho ficou assim Esse Azul escuro Eu quero escurecer mais Deixa eu ver Agora eu vou pentear meus cílios Que estão tudo grudadinho Agora eu vou passar Eu ia passar esse lápis dela Que também É azul Porém Ele tá sem ponta E eu não achei O meu apontador Não sei onde se encontra Então eu vou passar O lápis preto mesmo Tá, gente? É dela também Esse lápis preto Gente O lápis não pigmenta Olha Tô passando Ai, ai, mãe Pelo amor de Deus Vamos comprar umas maquiagens melhores Por favor Ai, esse aqui parece que pigmentou um pouco Gente Não tá rolando Vou ver se eu acho Alguma sombra Que dê pra fazer de iluminador Porque eu não vivo sem iluminador Mãe E aí? O que a gente faz? Você tem que comprar um iluminador pra você Até que esse blush aqui É muito laranja Não dá nem pra usar ele como contorno Ai, ai, hein O que que eu faço da vida? Vou ter que usar esse aqui Vou tentar passar esse Esse aqui, ó Como contorno Agora como eu não sei Vou tentar passar ele Espero que não fique tão escuro Jesus Gente, eu vou tentar passar esse aqui Que esse aqui Esse douradinho aqui Não tá aparecendo nada Olha Ai, tá dando sim Um luzinho Ai, gente Eu queria tanto iluminador Mãe Compra um iluminador pra você Iluminador é vida, mãe Eu te juro Aqui Não tô pro nariz Olha Agora apareceu, hein Gostei 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 Ó Amei Pronto Agora vamos pro blush Que é a única coisa que ela tem E que ela ama passar Meu Deus Nunca vi gostar tanto de um blush Como minha mãe Sério, gente É Uma coisa Gente Gente, é muito pigmentado Calma Meu Deus Por isso que ela sai de casa Com a chinelada na cara Eu falo Mãe, tá muito blush Tá igual um patati patatá E ela fala Não, tá bonito Deixa assim mesmo Gente, minha mãe não tem pó Minha mãe não tem nada Socorro Pronto Esfumei aqui Com outro pincel Deu uma melhorada, né Agora eu vou passar o batom O batom que eu escolhi foi esse Como eu mostrei pra vocês Nem vai combinar Com essa maquiagem azul Mas tudo bem Como era de se esperar Não combinou Mas, gente Essa é a make Que eu fiz Com todos os produtos De maquiagem Da minha mãe Pra vocês terem uma ideia Minha mãe não tem quase nada De maquiagem E eu me virei Com o que tinha aqui Só a base Que eu passei Minha Da minha cor Que não tinha Base da minha mãe Da minha cor Porque minha mãe comprou Uma base laranja Não sei pra quê Enfim Ó, ficou assim Meu olho ficou assim Os cílios Eu tô com extensão de cílios Amém, senhor Porque ela não tem rímel Não sei o que ela faz Da vida dela Que ela não tem rímel E Até que eu gostei Um pouco desse Desse olho Que ficou Um degradê bonito Com azul clarinho Aqui no canto E azul mais escuro Pra cá O O lápis dela Não pigmenta De jeito nenhum Eu forcei Mas se eu forçasse Mas ia doer Meu olho Então, gente Ficou assim A make O blush dela É super pigmentado É esse daqui, ó Da Louis Ansi É muito pigmentado É cor A Gente, é muito pigmentado Mesmo O iluminador Ela não tinha Eu me virei com Botei uma Uma sombra dourada Gostei O contorno Também Ela não tem Eu botei Uma sombra Marrom E É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Então, gente Se vocês gostaram Desse desafio Sim, porque pra mim Foi um desafio Desafio de verdade Que eu tive que me virar Só com paletas de sombras Porque minha mãe Não tem mais nada E blush E se vocês gostaram Do vídeo Deixa o meu like Aqui embaixo Não esquece De deixar seu comentário Aqui Que eu amo Ler os comentários De vocês Deixar um coraçãozinho Não esquece De me seguir Lá no meu Instagram Que eu amo Estar lá papiando com vocês E curtindo as fotos de vocês E não esquece De se inscrever Aqui no meu canal Também ativa o sininho Pra você receber Todas as notificações No seu celular Assim que eu mandar Um vídeo aqui pro YouTube Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau